Assembleia de Deus 108 anos, um exército de irmãos, abençoando a nação. De pouco para o CIE, era 1910. Assembleia de Deus, o Brasil chegou, cuidado da doutrina e também dos dois. Porta que abriu, nunca mais fechou, Deus multiplicou o seu rebanho. Porta que abriu, nunca mais fechou, Deus multiplicou o seu rebanho. Os líderes da cendrenha que formados estão, Daniel Pérez, o Narcínio e seu irmão. Os outros pioneiros ainda estão lutando, tem Cristo lá no céu, abençoado. Assembleia de Deus, o Brasil chegou, cuidado da doutrina e também dos dois. Porta que abriu, nunca mais fechou, Deus multiplicou o seu rebanho. Porta que abriu, nunca mais fechou, Deus multiplicou o seu rebanho. Assembleia de Deus, o Brasil chegou, cuidando da doutrina e também dos dois. Porta que abriu, nunca mais fechou, Deus multiplicou o seu rebanho. Porta que abriu, nunca mais fechou, Deus multiplicou o seu rebanho. Assembleia de Deus, o Brasil chegou, cuidando da doutrina e também dos dois. Porta que abriu, nunca mais fechou, Deus multiplicou o seu rebanho. Assembleia de Deus, o Brasil chegou, cuidando da doutrina e também dos dois. Assembleia de Deus, o Brasil chegou, cuidando da doutrina e também dos dois.